Hoje é domingo, né? Esse jogo no horário pornográfico, que é uma brincadeira de mau gosto que é feita aí pela CBF e pela TV também, que detém os direitos do campeonato mas hoje, antigamente, né? Domingo passava muito filme que era o desejo de matar, né? Com o Charles Bronson, né? Então, o seguinte, o Cruzeiro, ele cada vez mais, ele tem desejo de matar o seu torcedor de raiva e um desejo que parece interminável de entregar os jogos Mas foi uma entregada daquelas, né? Você vai e pega o segundo gol, um goleiro da categoria do Fábio jamais poderia levar um gol daqueles Jamais! E não me veio com desculpa, olha, o refletor, pelo amor de Deus ele tá parecendo um saco de batata ali, sabe? Foi uma falha imperdoável e no primeiro gol, brother, o Joseph e o Everton, eles estavam fazendo o quê no meio de campo? Primeiro o Joseph cabeceando a bola pro alto e depois o Everton simplesmente furando, né? Numa tentativa pelo alto também, perdendo tempo e nasce o contra-ataque que origina o gol do CSA num momento em que não acontecia absolutamente nada contra o Cruzeiro nada tinha acontecido um lance em que o jogador do Cruzeiro da Verdade numa saída de bola errada não me lembro se foi o Rômulo, pra ser sincero que nasce o escanteio e que inclusive termina com o cabeceio pra fora de um dos zagueiros da equipe do CSA jogo que parecia sob controle o Cruzeiro entregou, entregou feio hoje muito feio agora já vai ficando sem saber o que falar, né? vai faltando repertório pessoal que gosta muito ó, o time não teve repertório repertório quem tem que ter é Tom Jobim, Elis Regina esses craques aí, pô time tem que jogar a bola e o Cruzeiro não tá jogando porra nenhuma a verdade é essa a verdade é essa o papo é reto é isso que tá acontecendo e contratou mal, Lélio e contratou mal é lógico mas mesmo com o que tem eu falei que é fraco, viu Arthur? é, mesmo com o que tem que é muito ruim se você concordar comigo e também o Lélio eu vou dizer mesmo com o que tem que é ruim que é fraco tem que jogar um pouquinho mais, pô tem um pouquinho sorte um pouquinho não pode levar um gol o Fábio não pode tomar um gol desse, pô além de tradição e esse Joseph, o que que essa coisa tá fazendo? me perdoe ele tem família, ele tem pai, tem mãe, tem esposa tô criticando o jogador meu Deus do céu será que não tem? o presidente não tá vendo o... como chama o diretor? se é o Beletti que jogou bola, carambola se é o outro lá, não sei quem mais tá aí eu já tô... não sabe, quase quebrei aqui minha mesa vem cá pra escalar esse rapaz então coloca o Júnior, pombas ele é muito ruim e esse menino, o Everton fala pra mim, piquitito você tá pegando muito forte com os meninos menino era meu filho quando tinha 8, 9, 10 anos um garoto de 19 anos ele é um homem então tem que pegar também com eles entendeu? tem que criticar sim como eu tô criticando o Fábio né, que é um super vencedor também o Everton que tem falado muito o Romulo que caiu demais você vai pegar o que aí? hoje, talvez que tentou, que lutou o Bruno José o que eu vi e nada mais nada mais esse menino que entrou no segundo tempo o Matheus Pereira ele não consegue fazer uma jogada o Cáceres caiu demais ah, eu sei lá, viu, cara então, sim mas dá pra jogar um pouco mais e errar menos, Arthur é isso que eu tô dizendo mesmo com isso dá um gol de graça pro adversário o Lélio falou aí o Cruzeiro dá os gols aos adversários eu quero só concluir aqui o meu raciocínio que é o seguinte o Joseph que você falou bota na conta do ex-treinador bota na conta do ex-treinador agora o Moza Santos também não pode ser temoso tá certo? querer proteger e aí o Joseph se ele tá mal com o torcedor ele tá mal pro time ele tá contribuindo negativamente pro time não tem qualidade pra jogar no Cruzeiro outra coisa o Cruzeiro é o Cruzeiro tem mais nome muito mais e tem mais time que o CSA só que o resultado foi outro foi adverso para o Cruzeiro o Cruzeiro não está se impondo como deveria e outra questão pra passar régua de vez os erros da temporada passada da série B não serviram de aprendizado para a competição desta temporada a começar pelo planejamento de novo mal feito com troca de diretor e tudo mais com o Mazuca recebendo proposta do Santos se transferindo mas não contratando ninguém né que deixasse o torcedor satisfeito tá certo e outra coisa não contratou na hora que deveria contratar e na semana passada contratou refugio a última hora porque sabe que a dívida tá batendo na porta e depois se não pagar se não pagar amanhã não vai poder inscrever mais ninguém aí foi inscrito o Rodolfo que eu perguntei ao treinador que não vai poder estrear porque está aqui ainda em suas melhores condições o Elton nem não pode estrear o que quer muito menos só vai jogar em setembro a gente tem que considerar esses nomes reforços tudo bem concordo com o Lélio acho que o Rodolfo se você amarrar Joseph, Ramon, Everton Paulo, todo mundo o Rodolfo é melhor que todos mas tem que ter condições pra poder jogar né tem que reunir as condições ideais pra jogar é isso a delegação volta amanhã de Maceió na terça-feira até treinamento concentração e aí é jogo em cima de jogo Guarani ah vou descansar o elenco disse o Boza Santos ele descansou o Rafael Sobres o Cruzeiro já não tem o onze direito um time um onze assim que a gente possa falar ah não o time tá pronto não pode se dar o luxo também de poupar aquilo que que tem né em termos de time base vai poupar alguém na 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 quarta feira de ano Guarani não pode tem que botar o que o que tem de melhor ainda mais em casa né tem que atropelar enfim eu também não quero jogar a toalha tô tô na sua toada na sua opinião não quero jogar a toalha mas quando você mais espera agora vai aí o torcedor começa a dizer não agora vai agora vai ó ganhou do Vasco de virada ó teve determinação e tudo mais agora vai vai emplacar a segunda a terceira vitória e não vai isso realmente é desanimador até pra nós que temos a missão de passar emoção pro torcedor e confiança ninguém mais do que o Oswaldo Reis Piquetito procura passar confiança nas suas narrações nas suas transmissões hoje eu confesso tava desanimado eu acho que o ouvinte o torcedor percebeu isso no final e o Piquetito até uns cinquenta minutos ali ó tava ali não vamos lá vamos garoto força vamos chegar ao empate pelo menos quer dizer é a missão dele mas repito é desanimador e aí e aí Obrigado.